o que você vai fazer eu vou eu vou deitar o cara para longe cê estuna o cara lá na runa eu vou brincar nele tá acho que essa não é melhor fica aqui ó fica aqui ó quando você estuna ele eu vou brincar nele ó lá viu já tinha alguém subindo aqui já que isso ah não ah não 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 é a jogada padrão nossa senhora o lion de nua runa velho a nossa não clipe